E voltamos com mais Final Fantasy 3, galera. Bom, no final do vídeo passado a gente libertou o rei de Argos e salvou o povo da cidade, da árvore, né? Vamos conversar com os NPCs. Vocês salvaram a cidade? Obrigado. Blá, blá, blá. Eu quero ver o que os NPCs falam depois que a gente salvou a cidade, né? Ó, a família tá reunida. Graças a vocês, nossos cidadãos voltaram em segurança para o castelo Rhein. Obrigado. Meu marido voltou só em salvo. Obrigada, muito obrigado. Ah lá, mano. Salvamos o pai de família. Bacana. Bacana, bacana. Ah, vocês são os guerreiros que derrotaram o Rhein. Vocês são demais. Vocês nos salvaram. Estamos em dívida. Caramba, mano. Resgatamos todo mundo. Salvamos a cidade. Vamos ver aqui na prefeitura. Vocês nos salvaram. Estamos em dívida. Vocês nos salvaram a cidade. Obrigado. Opa. Ei, caralho. Pera aí. Passagem secreta da velha. Vocês nos salvaram. Estamos em dívida. Olha. Me libera umas meninas aí pra mim. Tô brincando. Vambora. Seguinte, mano. A gente tem que vazar agora do continente voador. A gente desbloqueou a habilidade de voar do barco, né? A gente agora tem que ir embora, galera. Vambora. Não tem mais nada pra ser explorado aqui. Eu já olhei todas as cidades. Isso. E bora. Olha só. É realmente... Voltei. Acabei voltando. É realmente um continente voador. Caramba. E ele é isolado. É isolado de todos os outros lugares, né? Nossa, não dá pra pousar? Não dá pra pousar, mano. Tá cheio... Ó, tem um templo aqui. Pera aí. É pra vir aqui? Vamos vir aqui, mano. Templo de água. Ah, aqui é pra recuperar as coisas, né? Vamos dar uma olhada. Opa! Uma voz ecoa pelo templo. Somente Arya, a sacerdotisa do templo da água, tem permissão para tocar no fragmento do cristal da água. Arya? Ok. Nós não temos permissão para tocar no cristal. E essa caverna aqui? Cavernas das marés. Cavernas da maré. Rapaz! Nossa, olha os bichos! Cacete! A mulher tá fraca. O tanto de vida que a mulher perdeu, mano. Olha o dano que o rei de molde off tá dando nos bichos. A porta não abre... Oi, cacete. Por que a porta não abre? É em jogo. Nossa, mano. Beleza, não é aqui então, por enquanto. Cê é louco, cachoeira. Mata. A gente não apanha. O discípulo não perde vida porque ele é muito tanque, cara. Tanque demais o bicho. Dá uma flechada, doido. O rei de molde não ataca. Ei. Vamos lá. Caramba, então... Então é aquilo. Eu vou ter que explorar. Ali pra cima tem dois pedaços de terra. Não sei se vocês estão vendo. Lá em cima falta explorar um pedaço. Vamos lá, vamos voar. Vamos voar. Vamos voar, vamos voar, vamos voar. É aqui? É aqui mesmo, olha só. Aqui tem um... Tem isso aqui, mas aqui pra cima tem um pedacinho também. Mas não dá pra entrar? Ué. Tá, não dá pra... Fazer nada aqui. Vamos lá, vamos voar. Cara, esse é o mundo de Final Fantasy, cheio d'água? Que estranho, né? Navio naufragado. Esse não é mais o continente que a gente tá, hein, galera? Não tem nenhum baú aqui. Ok. Ah, um velho. Peraí. Espada sangrenta. Peraí, não. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Essa espada... É a Blood Sword. Essa é a espada do Final Fantasy 2. Eu não peguei ela na minha série de Final Fantasy 2, porque eu esqueci. Mas essa é a espada que a gente pega na casa do ladrão lá. A maior parte do mundo ficou embaixo d'água depois do enorme terremoto. Por sorte, eu estava em um barco no momento. Eu salvei essa moça enquanto ela boiava agarrada em um pedaço de madeira. Somos os únicos sobreviventes pelo que me consta. Ok. Vamos lá. Ah, ela tá doente. Roção. Onde estou? Quem são vocês? Ah, que poder é esse que sinto dentro de você? Será luz? Vocês devem ser os guerreiros que receberam os poderes do cristal. Ah, graças aos céus, vocês estão aqui. Eu sou Arya, a sacerdotisa do Templo da Água. O que aconteceu? Ela é a Arya, mano. O poder da terra causou um grande tremor e enterrou o cristal da água nas profundezas subterrâneas. Sem a proteção do cristal da água, as pessoas foram transformadas em pedras e lançadas no fundo do oceano. Por favor, leve-me ao Templo da Água. Por favor, leve-me ao Templo da Água. Ainda há um fragmento do cristal da água lá. Se eu conseguir devolvê-lo ao cristal, talvez isso possa quebrar a maldição. Mas você está ferida. Eu vou ficar bem. O destino do mundo é mais importante. Por favor, eu preciso chegar ao Templo da Água. Está bem. Obrigada. Arya entrou no grupo. Caramba! Ela é a Arya. Ela é a sacerdotisa. Deixa eu falar com ela. Por favor, leve-me até o Templo da Água. Eu preciso devolver o fragmento. Tem uma porta trancada na caverna. Podemos abri-la com o fragmento. Vamos lá. E aí, velho? Tenho certeza que você está bem, minha jovem? Sim, obrigada pela preocupação. Se você diz, então cuide-se bem, ouviu? Maluco. Vamos levar ela. Caraca! Então o mundo inteiro naufragou, cara. Por sorte, o continente voador não foi afetado, né? Ou seria isso um plano? Vamos lá. O Templo da Água é lá naquele lugar que a gente desceu, né? Pegar o cristalzinho que ficou lá no altar. Caramba, mano. O mundo fica calmo sem nenhum ser vivo. Até a musiquinha muda. Let's go. Tempo da Água. Pegue o cristal, Arya. Graças aos céus, a luz ainda não abandonou esse fragmento completamente. Arya pega o fragmento do cristal cuidadosamente. Vamos, temos que levar esse fragmento para a caverna ao norte daqui. Caverna ao norte? Ah, a caverna lá em cima, né? Eu já te vi nessa caverna. Ela vai abrir a porta para nós. Ela é quem vai abrir a porta para nós. Ataca. Saravada. Melhor música de combate desse jogo por enquanto, cara. A guitarra é maravilhosa, velho. Ó a Saraivada do cara, do rei de Modios. Matou os dois bichos. Boa, Ian. O Ian dá muito dano também, o nosso erudito. Para quem não conhece a história desse mago, o Ian Comedor, ele estudou para comer gente. Há uma barreira mágica na porta para impedir que invasores profanem o santuário. Somente uma sacerdotisa do Templo da Água pode abrir a porta. Arya se ajoelha e murmura uma oração. Abriu. A barreira mágica da porta se desfez. Vamos em frente. Vamos lá, mano. Vamos lá, senhoras e senhora. Não tem tesouros aqui. É só descer. Para cá tem o quê? Rapaz, um de dano. Caramba, está todo mundo muito forte no grupo. Olha isso, cara. Eu juro que eu não grindei, tá, galera? Tipo, eu só equipei as melhores coisas que eu consegui achar. No Rage Mode Off e no Ian Comedor. Já que aqui é um Templo da Água, eu vou equipar dois livros da luz aqui. Pronto, eu vou dar dano de choque em todos os bichos. Com as duas porradas que eu der. Uai. Para cá, para baixo, no mapa, não mostra nenhum baú. Mas eu acho que tem um baú. Meu, olha o sapo. Mata. Envenenou o Rage Mode Off, o sapo. Desgraçado. É, envenenou mesmo. Ahn, soro. Tem um baú aqui. Não tem... Ah, não tem nada aqui? Não era para ter baú aqui? Sempre que tem um caminho assim, tem um baú. Esquisito. Não ter um baú. Saravada, às vezes, só pega em inimigos. Isso é meio bad. Era para pegar em vários inimigos, não em um só. Olha, mano, a porradona que a mulher está levando. Aí, morreu. Saravada tem que ser assim. Tem que pegar em dois, não em um só. Pronto, cura tudo aqui. A cura nível 1 dela é tão forte, cara. Que às vezes eu acho que eu nunca vou usar a cura mais. Só a nível 1. Ahn, para baixo. Ou para cá. Que estranho. Não parece ter um baú do outro lado, né? Não está mostrando nenhum baú aqui do outro lado, galera. Vamos à guarda. Saravada. Eu tenho a ira de Zeus, mas não vou dar dano em todos. Ó, a Saravada agora pegou em todos. Aí sim, tem que ser assim. Pronto. Olha isso, mano. Mas, cara, para onde é que eu vou aqui? Para cima, para lá, não tem baú, aparentemente. É só para ir para baixo. O mapa facilita muito a nossa gameplay, hein? Se eu não tivesse mapa no Playstation, no Super Nintendo, né? Eu ia ficar procurando a saída desse lugar aqui e acabar perdendo vida no processo. Por não ter nenhum baú para o cenário. Tome. Pronto. Ah lá, o Ian está poderoso para a porra, mano. Vamos lá. Magia. Acho que não dá para deixar ele com a vida assim, não. Pronto. É, para cá não tem baú. O jogo ia me trollar se eu fosse por ali. Desce. E... Foca Trees. Cuidado para não ser petrificado. Morreu. Esse bicho petrifica a gente, mano. A melhor coisa que a gente faz é não ser petrificado. Hum, hum. O Coca Trees está diferente nesse jogo aqui. Não está parecendo uma galinha. Igual nos jogos em que tem um Coca Trees. Está parecendo só um camaleão. Ele tem uma bundinha. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ele tem tipo um rabo e uma bundinha. Engraçado. Pelo menos ele dropa o item que... Tira a gente do petrificar, né? Pronto. Cura. Vamos lá. Estou quase no final da caverna. Oh, shit. Cristal da água. Cristal da água. Você pode recobrar sua luz. A área devolve o cristal com sua fraca luz ao cristal. Cuidado. Ela morreu. A área. Discípulo. A área, não. Vocês têm sorte de sobra, pelo visto. Aquela flecha amaldiçoada era pra vocês. Eu sou o Kraken. Enviado pelo mestre Xander em pessoa para garantir que o cristal nunca recupere sua luz original. Vocês não vão sair daqui vivos. O monstro ataca. Caraca. Ok. Filho da mãe. Fraco contra eletricidade. Já dava pra imaginar, já. Alquimia. Ira de Zeus. Nossa senhora. Será que eu consigo me curar? Caramba. Beleza. Estou vivo ainda. Matou. Ah, droga. Matamos ele. Ainda não. Pera aí. Certeza. Certeza. Vamos lá. Vamos reviver o discípulo e curar. Topar ele. Aí, foi. Agora esse bicho morre. Maluco. Ele é bem resistente. Morreu. Morreu. Filho da mãe. Será que é o mesmo craque do Final Fantasy 1? Ou do Final Fantasy 2? Arya. A luz voltou ao cristal. Meu propósito está cumprido. Obrigada por tudo. Arya, não morra. Este título é de vocês. Ele é imbuído com o poder da água. Recebeu um título de Arya contendo o poder da água. Profissão de geomante, cavaleiro branco, viking, faixa preta, cavaleiro das trevas, conjurador e bardo agora disponível. Arya, aguente firme. A minha hora chegou. Vocês devem continuar sua jornada sem mim. O mundo precisa de luz para dissipar as trevas. Façam isso por mim. Restaurem a paz. Arya. Adeus. Não, Arya. Outro terremoto. É perigoso demais ficar aqui. Não podemos deixar a Arya. Cuidado. O continente ergueu-se de novo. Olha só. Ué. Ah, vocês acordaram finalmente. Três dias dormindo é bastante tempo. Sério? Onde estamos? Esta é Amur, a cidade da água. Meu avô encontrou vocês desmaiados nas ruínas do tempo. Ficamos desacordados por três dias. Caramba. Desculpe-nos por abusar da sua hospitalidade, senhorita. Obrigado por tudo. Não me agradeçam. E sim, a vovó. Caramba. Vamos ver as profissões. Cavaleiro dragão. Cavaleiro dragão. Víken. Faixa preta. Cavaleiro das trevas. Vai, não apareceu o cavaleiro branco ali? Tinha aparecido o cavaleiro branco. Posso estar errado. Conjurador. Cavaleiro dragão. Vamos botar cavaleiro dragão aqui. Em primeiro. Escudo heróico. Manoplas. Armadura de gelo. Eu não tenho arma. Com o meu cavaleiro dragão. Mas não tem problema não. O rage mode vai ser... Faixa preta. Olha. Faixa preta pra ele. Acho que é... Faixa preta pra... Ah, kimono. GG. A gente tem aqui os itens necessários. O Ian comedor. Qual que é a diferença de um... De um geomante? Pra um maguinho, hein? O que que o Ian comedor poderia ser que ele comeria mais gente? Pardo. Acho que eu vou transformar ele em geomante, cara. Pronto. O Ian comedor vai ser um geomante. Bracelete de nitril. Capel de couro. Eu vou ter que comprar item, né? Pros personagens. Cara, nossa maga branca. Acho que ela vai ser conjuradora, né? Summoner. Ah, olha só. Bastão de fogo. Bastão de gelo. Olha só. Cúnica do erudito. Chapéu do erudito. GG. Caramba, eu vou ter que transformar todo mundo em... É, em outras... Em outras coisas, né? Vou ter que pegar outras magias. Nossa, a gente tá... Nevasca. Ah, aprendi nevasca mais. Silêncio. Eu aprendi, mas não posso usar. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Antes de sair andando por aí. Que bom ver vocês. Tudo está bem quando acaba bem, não é? Vai. Esse... Quem era esse? Era o vovô? É, a mulher continua morta, né? A mulher que a gente... Que a gente levou pro templo. Se querem saber, quem colocou aquela baita corrente no navio de vocês foi o Goldor. Parece que eu acordei de um sonho lúcido. Parece que ninguém se lembra do terremoto que foram transformados em pedra. Ah, o povo não se lembra de nada. A lenda diz que quatro guerreiros do mundo das trevas vieram e fragmentaram a luz do cristal. Goldor achou que vocês pudessem ser esses guerreiros. Ele não quis correr riscos, por isso acorrentou o navio de vocês aqui. Goldor é obcecado por riqueza. A mansão dele é toda feita de ouro. Mas ele tem tanto medo de ladrões que deixa quase todas as portas trancadas. É, tá certo, Goldor. Goldor é carioca, né? A mansão do Goldor, claro, eu conheço. Fica nas montanhas do sul da cidade. Mas tomem cuidado com o pântano. Aquilo é um charco sem fundo. Se vocês caírem, nunca mais sairão dele. Com sapatos de leve terra, vocês poderiam atravessar o abismo pantanoso. Aquela velha excêntrica Adelaila não tinha alguns paredes desse calçado? Se quiserem conferir, ela mora nos esgotos. Goldor não é brincadeira. Ele é tão forte que magias não afetam. Ô, louco. Vamos tocar piano. Isso sim, é sapateado. Vamos lá. Ok. Bravo. Muito legal, gostei. Gostei, gostei pra caramba. Como é que eu saio daqui? Muito foda, mano. Beleza, conheci o pessoal. Vambora. Obrigado pela hospitalidade. Caramba. Então vocês estão atrás de um cristal. Eu ouvi dizer que o Goldor tem um. Ah, tá. Eu tenho que ir pra mansão desse tal de Goldor agora, né? Vamos ver aqui. Ok. Aqui é a igreja. Não precisa vir aqui. Quando monstros começaram a sair dos esgotos, os anciões da cidade se trancaram lá dentro. Acho que Gil tem a chave. Vocês já devem ter visto uma trupe de quatro velhotes por aí, não? Não. Eu não vi ninguém. Quatro velhotes? É o homem que resgatou a Arya. Ah, o velho. Onde está a senhorita Arya? Que aconteceu alguma coisa? Ah, eu entendo. Uma notícia lamentável de fato. Mas Arya queria que vocês trouxessem a luz de volta ao mundo. O que estão esperando? Continue a missão. Ah, o velho. O velho se lembra. O velho não tinha virado pedra. Coitado, velho. Vamos lá. Escudo heróico. Capuz preto. Faixa de chacra. Elmo viking. Traje negro. Kimono. Armadura viking. Nuba do ladrão. Pera. Ah, me falta uma arma, né? Falta a roupa do geomante. Acho que a única coisa que falta é do geomante. Vamos lá. Porra, geomante. Vamos comprar primeiras armas. Depois a gente compra a armadura do geomante. Que eu não sei o que que é. Adaga já para a flecha. Punhos do kaiser. Como assim? O punho vai dar menos dano. Lança trovão. Gomerang. Vamos comprar lança trovão para a gente. Rapaz. Vamos vender uns negócios aqui. Papel de couro. Uva de mitril. Bastão de mitril. Espada serpente vende. Cajado de gelo. Acho que deixa. Vende um chaco. Vende essa túnica do mago. Essa tirfing. Vende. Espada de salamande deixa. Não sei se eu vou usar. Vende isso daqui. Vende o elmo de gelo. Vende isso aqui. Vende a tonfa. Arco assassino. Vende um só. Eu não vou trocar mais nada aqui, mano. Arpa de madura é do bardo, né? Boomerang. Ninguém usa. Machado de guerra. Punho do kaiser. Eu não vou usar esse punho do kaiser. Aparentemente o pachá preto é muito forte. Ele é forte na porrada. Eu não vou usar nada. Vamos só comprar uma parada nova pra ele aqui. Olha isso. Evasão. Esse aqui é muito melhor. Eita porra de tosse. Vamos jogar. Vamos vender a faixa preta. Uma faixa de cabelo que vendeu. Cara, geomante eu não sei se é uma classe boa, hein? A gente tá sem item pro geomante. Temos uma lenda aqui no nosso bilarejo. Ela diz que quatro guerreiros aparecerão pra trazer o equilíbrio entre as forças da luz e das trevas. Vamos nessa? Como assim? O que foi aquilo? Quem são aqueles caras? Ah, não se preocupem com eles. São inofensivos. Aqueles senhores acreditam que são os quatro guerreiros da lenda. Meu amigo. Vamos ver aqui nosso geomante. Ele parece que não tem como usar nada. Vamos ver aqui. Parece que ele usa um sininho. Nossa, do nada é uma tosse, galera. Viking, cavaleiro dragão. Bardo. Cara, o geomante vai ficar. Com todo o respeito. Meu Deus do céu. Eu vou morrer. Antes do final desse episódio, eu tô morto, galera. Quem é esse velho aqui? Qual o problema, meus jovens? Precisamos entrar nos esgotos para obter os sapatos de leve terra. Os esgotos? Ah, não. Vocês não podem entrar lá. É cheio de monstros. É por isso que ele fica trancado, entendem? Olha, estamos em uma missão e precisamos encontrar o último cristal. É importante. Você disse cristal? Então, vocês quatro são os verdadeiros guerreiros da lenda. Ah, meu Deus do céu. Ouviram isso? Esses guris acham que eles são os escolhidos. Ha! Eles não sabem que somos nós. Eles parecem convencidos de que são eles. Eles parecem decididos a entrar nos esgotos. Acho que vamos ter que chegar antes. Sim, chegar antes deles. Ok. Muito bem. Eu vou guiá-los até os esgotos. Acompanhem-me, crianças. Esses caras vão chegar antes da gente. Onde está a fechadura? Ah. Clique. Prontinho. Siga o canal até encontrar uma entrada. Não se descuidem, ouviram? Beleza, vovô. Ok. Primeiro eu vou dar uma olhada aqui nesses lugares aqui. Verdura de guisal. Beleza. Peguei. A verdura de guisal a gente usa no chocobo, né? Pra cá, pra baixo. Pra cá, pra baixo. Vamos lá. Olha. Ataque, invocar. Olha, os personagens não estão tão... Não estão tão poderosos. Vamos lá. Tomara que dê tudo certo aqui. Oxi. Olha isso, velho. Aranha gigante. Foco. Terreno. Peraí, o geomante faz o quê? O que o geomante faz? Rapaz! O geomante causa dano... Ao que tudo indica, o dano com o elemento local. Vamos ver o que que dá aqui. Nossa senhora, olha o dano que o cara deu. O dano do range mode é literalmente o dobro de dano de todo mundo. Ninguém tem magia pra usar, né? Vamos lá. Super poção. Eu ganhei umas garras de gato. Mas, sinceramente, essa arma é ruim. Tipo, é ruim essa arma. Vamos lá. Formação. Vem pra trás. Formação. Vem pra frente. Pronto. Olha lá. Socorro. Os caras pedindo ajuda. São aqueles coroas de antes. Não podemos deixar aqueles úteis sozinhos. Nossa, cheio de goblin. O saltar é uma habilidade que eu já conheço. Eu não vou usar. Chute. Nossa. Terreno. O que que ele vai usar? Correnteza. Olha isso. Não, peraí, peraí. O range mode matou todo mundo sozinho. Teríamos morrido sem a sua ajuda. Estamos em dívida com vocês. Acho que isso prova que, no fim das contas, não somos os heróis lendários. Que pena. Ora bem, não dá pra ganhar todas, né? Então, esse tempo todo, vocês quatro que eram os heróis lendários. Eu jurava que éramos nós. Bem, não adianta chorar sobre o leite derramado. É melhor deixar esses pequenotes cuidarem disso. Além do mais, preciso de um cochilo. Obrigado pela ajuda. Parece que não estávamos à altura do desafio. É melhor voltarmos ao batente. É, maluco. Não aguenta beber leite. Vambora. Hum, o range mode é muito forte, cara. Eu sabia que quando eu colocasse o nome do lendário range mode no meu monge, ele iria quebrar todo mundo na porrada. Vamos ao saltar no sapo de trás. Vamos a foco. Vamos a defesa. Só a summoner, porque até agora não fez nada, né? Nossa senhora. Vamos lá, pronto. Chute. Terreno. Vamos lá, vamos ver o dano que eu vou dar quando descer. Matei tudo. Eu matei tudo antes. O personagem não fez nada. O discípulo, por enquanto. O discípulo só foi lá e comeu o rabo de todo mundo. O discípulo só foi lá e comeu o rabo de todo mundo. Beleza. Pura geral. Vambora. Ora, ora, ora. O que temos aqui? Estão procurando a velha Delayla? Sim, queremos pedir os sapatos de leve terra dela emprestados. Você sabe onde ela poderia estar? Essa Delayla é uma referência à bruxa do mágico de Odisar. Puxa, puxa. Eu sou a Delayla. KKKK. Então vocês jovens acham que são os guerreiros lendários? Eu entendo a aparência de vocês, não convence, na minha opinião. Mas se vocês insistem, aqui estão os sapatos. Peguem. Cuidado. O que? Os sapatos eram uma armadilha. Como você sabia? Só um pressentimento. Brincadeira, eu já vi os sapatos de verdade antes. Delayla, pare. Estes jovens estão dizendo a verdade. Eu lhe garanto. Ah, minha nossa. Eu pensei que estivessem mentindo. Desculpem. Você pode dar a eles os sapatos de leve terra? Se vocês confiam neles, vou acreditar na sua palavra. Aqui. Estes são os sapatos verdadeiros. Obteve os sapatos de leve terra. Ok, obrigado. Agora podemos atravessar o abismo pantanoso e encontrar o último cristal. Calçaram os sapatos de leve terra. Vocês quatro podem não ser os guerreiros escolhidos, mas são verdadeiros heróis de coração. Obrigado. Ah, não foi nada. É melhor irmos andando. Segurem firme. Eu voltei a transportar todos nós para fora daqui. Lupi! Caramba! É? Que sapatos são esses de verdade? Sapatos de leve terra. Feito para atravessar o pântano sem fundo. Vocês acham que eu usei o teleporte para não tirar de lá? Não, não. Aquilo foi só um cogumelontra. Que isso? Não fiquem se achando. Nós somos heróis também. Nunca percam aquela determinação que vocês mostraram nos esgotos. Continuem assim. Vocês jovens podem fazer qualquer coisa que enfiarem na cabeça. Ô, louco. Caramba! Não vou nem falar com o outro ali. Senão eu fico vermelho. Cara, eu vou encerrar por aqui, galera. Obrigado por terem assistido. E no próximo vídeo a gente vai estar terminando de explorar o jogo. Nossa! Nossa! Pera aí. Antes de encerrar. Pão dos gnomos. Tudo foi revelado no mapa. Cacete, mano. Bom, no próximo vídeo a gente vai estar terminando de explorar isso aqui. Obrigado por terem assistido. Fui! Tchau, tchau. E aí, tchau.